Olá a todos, é prazer reencontrá-los novamente, eu sou a professora Sônia, já estivemos juntos ano passado, no segundo ano, ao longo da disciplina de Língua Portuguesa e Ensino, uma disciplina de muito aprendizado para todos nós, sempre a gente aprende muito como professor nessas interações com os alunos e este ano nós teremos então a disciplina de estágio supervisionado 1, referente ao terceiro ano do curso de letras. Falando um pouquinho da nossa emenda então, para a gente poder entender um pouquinho a proposta, a organização da disciplina, então a nossa disciplina ela vai contemplar uma etapa de estágio supervisionado em campo, um movimento de realizar esses estágios nas escolas de rede pública do ensino fundamental, lembrando que agora é a etapa do sexto ao nono ano, não é o estágio ainda do ensino médio, então o terceiro ano é o momento de se dedicar a essas séries finais do ensino fundamental. E nós também temos ao longo da disciplina, para justamente subsidiar esse trabalho do estágio nas escolas, uma organização da disciplina que prevê discussões que envolvem, que contemplam aqui na emenda o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa e das literaturas de língua portuguesa, também análise de políticas de ensino em uma perspectiva teórico-prática, assim como também abordagens do ensino em suas implicações no processo educativo. Então, é uma disciplina que ela tem vários desdobramentos, vários viés, então a gente tem um momento que a gente pensa nessas atividades em campo, tem toda uma orientação, uma carga horária, uma etapa para cumprir, que vai sendo feita ao longo do ano, então vocês já vão ser orientados logo de início de ano, ao longo da disciplina, para que vocês possam ser inseridos nessas atividades em campo e paralelamente vocês vão executando as atividades, então, da disciplina que são de discussões, de outros textos, de outras atividades que vão justamente auxiliar nesse processo do estágio em campo. Então, a gente tem dois movimentos na disciplina, um de aprofundamento de estudos e avaliações no interior da disciplina, então essa é uma etapa, uma primeira etapa, digo primeira etapa que ela vai se encerrar as avaliações, as atividades referentes a essa questão de aprofundamento de estudos, ela vai até meados do ano. E aí, na sequência, vocês vão poder finalizar, então, a parte do estágio supervisionado em campo. Então, de uma maneira mais didática, a gente vai ter a organização do mudo, pensada para essa disciplina, autoestudo, que nós temos unidades de autoestudo apenas com textos teóricos ou textos de análise, com sugestões de encaminhamentos didáticos, né? Essas unidades, elas vão ter atividades, né? Então, que vão ser, então, realizadas até meados do ano e nós teremos também autoestudo com orientações sobre o estágio em campo. Então, desde orientações sobre plano de aula, da importância do planejamento e também que tratam de toda a documentação que regulamenta o estágio, né? Quanto à carga horária, sobre as fichas, como cuidar dessa parte burocrática. Então, nós teremos esses autoestudos separados com títulos, assim, que orientam vocês conforme a necessidade de vocês e o momento que vocês vão estar executando a disciplina. E, fechando aqui, lembrando mais uma vez, então, que a gente tem as avaliações da disciplina, que é uma coisa, né? Dessas autoestudos de textos teóricos, de discussões, de encaminhamentos. E nós também teremos as avaliações de estágio em campo, né? Que envolve relatório final, plano de aula, né? Então, nós teremos um tutor só para cuidar dessa etapa, né? Um tutor orientador de estágio, né? Em cada polo, só para cuidar dessa etapa do estágio em campo. Essa avaliação do estágio em campo que vai ser encerrada, então, no final do ano letivo. Mas o estágio em campo, ele já começa no início do ano, né? Então, com as observações, com a realização das etapas ali de um primeiro momento e aí na sequência a regência, na sequência a escrita dos relatórios e esse processo todo que se termina no final do ano. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Nos autoestudos, eu acho que vai ficando mais claro toda essa dinâmica da disciplina para vocês. Sejam muito bem-vindos. Lembrando, então, que essa disciplina, em alguns momentos, dialoga com a disciplina de língua portuguesa e ensino. Então, os textos, as questões que nós estudamos em língua portuguesa e ensino vão ser retomados muitas vezes aqui. E se não retomados, eles podem ser estudados como um apoio paralelo aqui na preparação das aulas, né? E que possamos, então, trilhar esse caminho juntos mais uma vez. Vai ser um prazer tê-los estar com vocês nessa caminhada e que, com certeza, vai receber muito aprendizado e amadurecimento para todos nós. Então, que seja um bom trabalho aí para todos nós. Sejam muito bem-vindos. Tchau, tchau.